Madame Bovary, primeira parte, capítulo 6. Ela lera pau et verdim e sonhara com a casinha de bambu, com o negro domingo, com o fiel, mas sobretudo com a amizade doce de algum bom irmãozinho que vai procurar frutos vermelhos nas grandes árvores mais altas do que campanários ou que corre descalço na areia, trazendo um ninho de pássaros. Quando fez 13 anos, seu pai levou-a pessoalmente à cidade para interná-la no convento. Hospedaram-se num albergue no bairro Saint-Gervais, onde tinham ao jantar pratos pintados que representavam a história da senhorita de la Vallière. Todas as explicações sob a forma de legendas, cortadas cá e lá pelos arranhões das facas, glorificavam a religião, as delicadezas do coração e as pompas da corte. Longe de aborrecer-se a princípio no convento, ela comprazia-se na companhia das irmãs que, para diverti-la, conduziam-na à capela, onde se penetrava, vindo do refeitório por um longo corredor. Brincava muito pouco durante os recreios, compreendia bem o catecismo e era sempre ela quem respondia ao senhor vigário as questões difíceis. Vivendo, pois, sem nunca sair da tépida atmosfera das aulas e entre aquelas mulheres de tés branca com o terço e sua cruz de cobre. Ela entorpeceu-se docemente ao langor místico que se exalava dos perfumes do altar, do frescor das pias de água benta ou do reflexo dos sírios. Em lugar de acompanhar a missa, olhava em seu livro as vinhetas piedosas debruadas de azul e amava a ovelha doente. O sagrado coração trespassado de flechas agudas ou o pobre Jesus que cai caminhando sobre sua cruz. Tentou, por mortificação, permanecer um dia inteiro sem comer. Procurava em sua cabeça alguma promessa que pudesse cumprir. Quando ia confessar-se, inventava pequenos pecados a fim de ficar lá mais tempo, de joelhos na sombra, de mãos juntas, com o rosto na grade sob o murmúrio do padre. As comparações de noivo, de esposo, de amante celeste e de casamento eterno, que se repetem nos sermões, provocavam-lhe no fundo da alma doçuras inesperadas. A noite, antes da prece, fazia-se na sala de estudo uma leitura religiosa. Eram, durante a semana, algum resumo da história sagrada. Ou, as conferências do abade, fracinous e, aos domingos, como distração, trechos do Diene do Cristianisme. Como escutou, nas primeiras vezes, a lamentação sonora das melancolias românticas que se repetiam em todos os ecos da terra e da eternidade. Se sua infância se tivesse desenrolado nos fundos de uma loja de um bairro comercial, ela se teria, talvez, aberto à invasão lírica da natureza, que geralmente só chega a nós, traduzida pelos escritores. Porém, ela conhecia bem demais o campo, conhecia o balido dos rebanhos, os laticínios, os arados. Habituada ao aspecto calmo, voltava-se, ao contrário, para os acidentados. Somente gostava do mar por causa das tempestades e da verdura apenas quando se apresentava disseminada entre as ruínas. Precisava retirar das coisas uma espécie de vantagem pessoal e rejeitava como inútil tudo o que não contribuísse para o consumo imediato de seu coração. Pois, seu temperamento era mais sentimental do que a artista e ela procurava emoções e não paisagens. Havia no convento uma solteirona que vinha oito dias por mês para trabalhar na rouparia, protegida pelo arcebispado por pertencer a uma antiga família de fidalgos arruinados durante a Revolução. Ela comia no refeitório a mesa das freiras e, após as refeições, dava com ela dois dedos de prosa antes de voltar ao trabalho. Frequentemente, as internas fugiam do estudo para ir vê-la. Ela sabia de cor canções galantes do século passado, que cantava a meia-voz enquanto manejava a agulha. Contava histórias, trazia novidades, fazia compras na cidade e emprestava às alunas maiores, às escondidas, algum romance que trazia sempre nos bolsos do avental, e do qual a boa senhorita devorava, ela mesma, longos capítulos nos intervalos de seu trabalho. Eram somente amores, amantes, senhoras perseguidas que desmaiavam em pavilhões solitários, postilhões assassinados em todas as pousadas, cavalos que eram mortos em todas as páginas, florestas sombrias, tumultos do coração, promessas, soluços, lágrimas e beijos, barcos ao luar, roxinóis nos arvoredos, cavalheiros corajosos como leões, doces como cordeiros, virtuosos como ninguém pode ser, sempre bem vestidos e que choravam como urnas. Durante seis meses, aos quinze anos, Ema mergulhou, pois, as mãos naquele pó dos velhos gabinetes de leitura. Com o Walter Scott, mais tarde, apaixonou-se por coisas históricas, sonhou com arcas, salas da guarda e ministréis. Teria desejado viver em algum velho solar, como aquelas castelãs de longos corpetes que, sob o trifólio das ogivas, passavam seus dias com o cotovelo apoiado na pedra e o queixo na mão, ao olhar um cavaleiro de pluma branca, vindo do fundo dos campos, galopando um cavalo negro. Ela ter seia entregue, naqueles tempos, ao culto de Mary Stuart, e a veneração entusiasta pelas mulheres ilustres e infelizes. Joana Dirk, Eloise, Agnes Sorel, a bela Ferronieri e Clemence Isauri. Para ela, destacavam-se como cometas na imensidão tenebrosa da história, na qual se distinguiam ainda cá e lá, porém, mais perdidos na sombra e sem nenhuma relação entre si. São Luís com seu carvalho, Bayard moribundo, algumas ferocidades de Luís XI, um pouco de São Bartolomeu, o penacho do Bearnês e sempre a lembrança dos pratos pintados nos quais Luís XIV era elogiado. Nas aulas de música, nas romanças que cantava, havia apenas anjinhos de asa de ouro, madonas, lagunas, gondoleiros, pacíficas composições que lhe deixavam entrever. Através da tolice do estilo e das imprudências das notas agudas, a atraente fantasmagória das realidades sentimentais. Algumas de suas colegas traziam ao convento os quipsaques que haviam recebido de presente no dia do ano novo. Era preciso escondê-los. Era difícil. Eram lidos no dormitório, manejando com delicadeza suas belas encadernações de cetim. Ema fixava os olhos deslumbrados no nome dos autores desconhecidos que haviam assinado. Ou mais das vezes esconde ou visconde ao final de suas composições. Ela tremia ao levantar com seu hálito o papel de seda das gravuras que se erguia, levemente dobrados, e recaía suavemente sobre a página. Era, através da balaustrada de uma sacada um jovem com uma capa curta apertando em seus braços uma jovem de vestido branco com uma bolsa presa à cintura. Ou, então, os retratos anônimos das ladies inglesas de cachos louros que, sob o chapéu de palha de grandes abas, olhavam o observador com seus grandes olhos claros. Algumas reclinadas em suas carruagens deslizavam pelos parques onde um galgo saltava diante dos cavalos conduzidos ao trote por dois pequenos postilhões de calções brancos. Outras, devaneando em sofás ao longo de um bilhete aberto, contemplavam a lua pela janela entreaberta, semi-coberta por uma cortina preta. As ingênuas com uma lágrima na face espicaçavam uma rola através das grades de uma gaiola gótica ou, sorrindo com a cabeça inclinada sobre o ombro, desfolhavam uma margarida com seus dedos pontiagudos arrebitados como sapatos de bicos revirados. e vós também, sultões com longos cachimbos desfalecidos sob caramanchões nos braços das bailadeiras de aúrs, sabres, turcos, barretes gregos e, sobretudo, vós, paisagens macilentas das regiões de tirâmbicas onde, frequentemente, nos mostrais ao mesmo tempo palmeiras, abetos, tigres à direita, um leão à esquerda, minaretes, tártaros no horizonte, no primeiro plano ruínas romanas, em seguida, camelos agachados, o conjunto enquadrado por uma floresta virgem bem cuidada e com um grande raio de sol perpendicular tremelicando na água onde cisnes brancos ao nadar se destacavam de longe em longe como escoriações brancas sobre um fundo de aço acinzentado e o abajur do candeeiro dependurado no muro acima da cabeça de ema iluminava todas as cenas do mundo que passavam diante dela uma após a outra no silêncio do dormitório e ao barulho longínquo de algum fiacre atrasado que ainda rodava nos bulevares quando sua mãe morreu ela chorou muito nos primeiros dias mandou fazer um quadro fúnebre com os cabelos da defunta e numa carta que enviou aos bertalques cheia de ideias tristes sobre a vida pedia que a enterrassem mais tarde no mesmo túmulo o velhote julgou a doente e foi vê-la ema sentia-se intimamente satisfeita por ter alcançado logo na primeira tentativa aquele raro ideal das existências pálidas ao qual jamais chegavam os corações medíocres deixou-se pois deslizar nos meandros lamartinianos ouviu as arpas sobre os lagos todos os cantos dos cisnes moribundos todas as quedas das folhas as virgens puras que sobem ao céu e a voz do eterno falando nos pequenos vales aborreceu-se não quis reconhecê-lo continuou por hábito em seguida por vaidade e surpreendeu-se enfim por sentir-se apaziguada e sem mais tristezas no coração do que rugas na fronte as boas religiosas que julgavam ter tão bem previsto sua vocação perceberam com grande espanto que a senhorita Howalt parecia escapar a seus cuidados de fato haviam lhe prodigado tantos ofícios retiros novenas sermões haviam tão bem preparado o respeito que se deve aos santos e aos mártires e dado tantos bons conselhos quanto a modéstia do corpo e a salvação da alma que ela agiu como os cavalos que se puxam pela rédea deteve-se de repente e o freio escapou-lhe nos dentes aquele espírito positivo em meio a seus entusiasmos que amara a igreja pelas flores a música pelas palavras das romances e a literatura por suas excitações passionais insurgia-se diante dos mistérios da fé assim como se irritava ainda mais contra a disciplina que era algo de antipático a sua constituição quando seu pai a retirou do internato a ninguém desagradou sua partida a superiora pensava mesmo que ela se tornara nos últimos tempos pouco reverente para com a comunidade ao voltar para casa emma comprazeu-se no comando dos empregados em seguida desgostou-se do campo e sentiu falta do convento quando Charles foi aos Bertalx pela primeira vez ela se considerava grandemente desiludida nada mais tendo para aprender não tendo mais nada para sentir porém a ansiedade de um novo estado ou talvez a excitação causada pela presença daquele homem bastara para fazer-lhe acreditar que possuía enfim a paixão maravilhosa que até então era considerada como um grande pássaro de plumagem rosa planando no esplendor dos céus poéticos e não podia imaginar agora que aquela calma em que vivia fosse a felicidade com que sonhara de hum de 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 Amém.